Procurando alguma coisa especial, mas está faltando criatividade e coragem? Fica sossegado que Andréa Cariello procurou e encontrou as melhores coisas pra você. Hora de giro da cor! Se tem uma coisa que enlouquece tanto os clientes quanto os arquitetos, são os mosaicos de pedra natural. E aqui na reveste está com uma variedade enorme pra enriquecer o seu projeto. Confere aí as imagens. Os produtos da Color Mix tem uma variedade enorme. As pedras naturais, pastilhas de vidro, elementos em metal, tudo faz a diferença quando você quer deixar o seu projeto mais elaborado. Grandes revestimentos ou até um pequeno detalhe num projeto com uma pastilha diferenciada dessa forma faz realmente toda a diferença. Com design plano ou em alto relevo, a variedade da Color Mix é enorme. A coleção 2013 está realmente de enlouquecer. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Gostou de algum especial? Então passa na reveste, porque essas peças maravilhosas tem só o mostruário. Você tem que fazer pedido e demora um tempinho para chegar. Se programa aí na sua obra e vai lá deixar o seu projeto mais rico.